Olá pessoal, hoje vamos testar o EnziSoft Anti-Malware, anteriormente conhecido como A-Squared, da empresa EnziSoft. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão, nada foi alterado. Além de um anti-malware, ele também é um antivírus. Esse aqui é o resultado da primeira verificação que fiz, em que ele eliminou alguns cookies que foram colocados em quarentena. Vamos verificar o consumo de recursos. Esses dois serviços pertencem ao EnziSoft Anti-Malware, um baixíssimo consumo de memória RAM, algo em torno de 5,5 MB. Logo após a inicialização, o consumo demonstrou algo em torno de 36 MB. Separei aqui uma lista de 10 links nocivos, bem recentes, e vamos dar início ao nosso teste. Este é apenas um alerta da presença de cookies no site do Google. O EnziSoft Anti-Malware também dispõe de um detector de comportamento chamado Mamuto. Vamos atualizar a base de dados. Está atualizado. E aí Vamos lá. Vamos lá. Este é o detector de comportamento Mamuto. Possível Trojan ou Spyware de download detectado. Vamos negar acesso, que é a opção padrão. Este foi detectado como vírus Win32 Delph Inject. Vamos lá. 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 Detectou mais um malware. Vamos lá. 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 mais um Trojan detectado pelo Enzysoft Antimalware. Detectou mais este Trojan também. Mais um Trojan detectado. E detectou este vírus, o IN32-Vbinder. Vamos pegar mais um dos backups. Este está fora do ar. E ele detectou estroja. E mais um Trojan detectado. Bem, terminamos a nossa série de links testados. Não vejo nenhum serviço relativo a um Trojan presente na memória RAM. Vamos fazer o escaneamento com o Enzysoft Antimalware. Volto ao final com os resultados. Ao final da verificação do Antimalware, ele encontrou dois objetos. São, na realidade, chaves de registro relativas ao Antimalware Doctor, que é um RUG Software. Vamos apagá-las. Ok. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Acabei de reinicializar o computador e de passar o CCleaner. Só para mostrar para vocês que, logo após a inicialização, 2, 3 minutos, o consumo de memória RAM é extremamente alto, superior a 150 MB, como vocês podem ver. E isto cai no decorrer dos minutos. Bem, agora vou atualizar e fazer o escaneamento com Malwarebytes e retorno em seguida com os resultados. Ao final do processo de escaneamento do Malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora passar o Hitman Pro e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora instalar o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. E ao final da verificação do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. O Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. Bem, o Enzi Soft Anti-Malware obteve um excelente resultado. Dos 10 links nocivos, ele detectou todos. Um resultado excelente, ele só precisa melhorar em um aspecto. para o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. E o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. É um excelente software e pode ser colocado na categoria dos melhores. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!